Uma feira do agronegócio no interior de Goiás gerou em cinco dias mais de 10 bilhões de reais em negócios. Veja só. De olho no que tem de mais avançado no mercado, o produtor de soja e milho não quer ficar para trás. Cada vez mais o agro é tecnológico, né? Então é uma necessidade, não tem como, só fica no mercado quem vai avançar com a tecnologia. O drone cobiçado pelo Claudimar acaba de chegar no Brasil. O equipamento faz o trabalho de um trator, com uma diferença, não amassa a lavoura. Você diminui pelo menos 5% do que você estaria amassando na operação tratorizada. Significa ganho produtor, redução de custos, aumento de produtividade, que é o que o drone proporciona. A novidade é um dos avanços tecnológicos apresentados na Tecno Show. A feira agropecuária, que completa duas décadas, acontece em Rio Verde, interior de Goiás, um município que é centro de referência em tecnologia no campo. O evento reuniu 650 expositores e recebeu mais de 130 mil visitantes. Os negócios fechados aqui passaram de 10 bilhões de reais. Muitas decisões de investimento são tomadas aqui durante a feira. Às vezes algum empresário, investidor, estava em dúvida, vem pra cá, conhece, relaciona, vê a opinião de outros empresários que já investem em Rio Verde, cases de sucesso e acabam tomando a decisão de também fazer investimento. Rio Verde e o município vizinho de Jatai são responsáveis por 41% de tudo que Goiás exporta. Nos últimos quatro anos, o Estado dobrou o faturamento com vendas para outros países. Pulou de 7 bilhões de dólares para 14 bilhões. Isso inclui não só as comodidades agrícolas, mas sim toda a cadeia do agronegócio, com as indústrias de carne, manufaturados, não só o agrícola, mas também todas essas indústrias e serviços que fazem parte, que compõem essa cadeia do agronegócio, responsável por 82% de toda a nossa exportação. Funcionário de uma empresa de sementes, Solon, sabe o quanto é importante abastecer o mercado interno e também vender para fora. Traz divisas para o país, traz dólares, remunera o produtor naquilo que ele está fazendo, que é a vocação dele de produzir e gera emprego, gera desenvolvimento para as várias regiões do país.